Fala galera, que que falou long? E sejam todos bem vindos, mais um vídeo galera E bom, hoje Vou ensinar pra vocês um glitch De fazer aquela pilha de manchadas Que eu fiz ali galera E salve maneiro game, salve damage Eu to aqui com meus amigos, maneiro game E damage Eu vou usar hoje a base do maneiro Para explicar como Faz esse glitch galera E bom, vamos Começar Aqui eu fiz algumas mudanças Na minha base, só mudei os presentes de um lugar E Botei isso aqui, peguei algumas Madeiras que eu uso a mais Que agora é o seu caminho, talvez eu gravo Para vocês o caminho E agora galera Vou mostrar o que que você tem que fazer Eu, deixa eu ver se tem uma coisa aqui Pronta Ah, tem Agora deixa eu vir aqui Agora tem que Aqui, eu vou pegar alguns machados Ó, você vai escolher quais machados Você vai querer Eu vou duplicar agora Deixa eu ver Eu vou querer duplicar o alfa Vou pegar vários alfa aqui Ah, esse aqui não É só alfa Galera, eu vou Ficar pegando os alfas aqui Mão doidos Porque Brincadeira Eu só preciso de alfa Para fazer esse Glitch Que o alfa Acho que é o machado que eu menos tenho Ah, então Já que não tem só alfa Vou pegar também alguns Não, rook Não, rook Eu tenho muito Deixa eu ver Oxi Estão largando o machado aqui Deixa eu pegar esse daqui Não, esse aqui não Eu quero esse Esse E esse Pronto, agora Só para mostrar para vocês Se tenta pegar mais não dá Tá full Agora Já que agora tá full E que eu vou fazer Eu vou O maneiro não vai me seguir aqui Quem está cal Esses só não conseguem É Ver Quem está cal Eu vou Tocar todos os machados aqui Na base Dele Galera Pronto Já entrou aqui Cuidado com o moca rosa Nossa Tenho maior medo Que bugue esse moca rosa Esse é o mesmo bugar Meu Deus Vou dar o white Nish Aqui para o maneiro Também Com certeza já me deu o white Agora eu vou chegar aqui O que eu vou fazer Galera Eu vou Tocar todos os machados Que estão aqui Todos os machados Que estão aqui Na base dele Você vai escolher Os machados Que você quiser E Aí Se o seu amigo Não tiver machado É isso Se o seu amigo Tiver machado É só ele te dar machado Aí se você estiver no seu load O que você faz Você vai no menu Load Vai no seu load Que você está jogando E dá reload Mas se você acabou De entrar no jogo É melhor Porque Você não vai precisar Fazer isso Que eu estou Fazendo Tá galera Agora Quando aparecer Para você escolher Sua base Você vai Recusar Galera Eu também Vou falar Olha Eu vou mostrar para vocês Uma coisa Se você fazer o glitch Que eu já já vi Estão para vocês Aperta B aqui E você Não der o white Nish Para o seu amigo Quando você for fazer Esse glitch De novo O machado Quando você dropar Vai virar fantasma Só para vocês saberem Olha Eu não tenho load nenhum Dá para vocês ver Que tem 20 dinheiro Check em load Não tenho load nenhum Aqui O que você vai fazer Você vai pegar Todos os machados Que você vai duplicar Aqui Todos os machados Que você Vai querer duplicar Que é esse aqui Que eu joguei no chão Vou pegar esse aqui Esse aqui E esse aqui Eu peguei um candy Mas não tem problema Aí agora Você vai precisar De uma cadeira Você Você pode comprar A blueprint Da cadeira Lá na loja do Tom Que eu já mostrei No vídeo De como pegar A A palmwood Mostra para vocês Como pegar essa madeira Tá lá É só na loja do Tom Comprar Bem barato Só custa uns 80 dinheiro Mas vai botar Com qualquer madeira Que você tiver Na sua base Ou que você pegar E o que eu vou fazer Você vai ficar De frente para ela Você vai Clicar em menu Vai em load E você vai ter Que ter um slot Que está no save Tá Senão não deu certo Vai ter que ir no slot Que está no save Aí agora O que você faz Você vem aqui Na cadeira Aí você vai ter Aqui É só mirar Na cadeira O seu amigo Vai ter que Deixar na white Obviamente Aí o que você faz Você vai ter que Dar Save to Slot E aqui Vai ser Confirme Você vai esperar Save sucesso Aí você vai Largar Vai apertar Close E vai largar Todos os seus machados Que estão na sua mão Aqui Aí o que eu vou fazer Galera você vai sair do jogo Agora Você vai vir aqui Olha ali de novo Entrar aqui No meu save Vip Estou entrando aqui No meu save Vip Olha galera Eu vou fazer o seguinte Quando eu entrar aqui No save eu volto Tá Rapidinho Bom galera Já entrou aqui no jogo Olha como estou Um bem grande Agora o que eu vou fazer Os machados Dos nove machados Que você tacou no chão Que eram dos seus amigos Que não é esse aqui não E é Só para lembrar você Sempre quando eu sair agora Você vai ter que dar Aqui ó Watch English Maneiro game Que é seu amigo Agora Todas as machadas Que eu joguei Estão aqui ó Não é esses aqui não São esses aqui ó Essas machadas Que foi que eu dupliquei Você lembra que eu peguei O beta Alguns alfa E esse aqui Candy Agora o que eu vou fazer Você vai em menu Load Você vai no Load que estava no save Que é esse aqui Vai load Note Aí olha galera Tem um montão de Machado aqui E um monte de machado aqui O que eu faço Deixa o seu amigo No 8 in English Eu já não deixo no 8 in English Ó já O que você faz galera Você Dropa tudo Não precisa dropar rápido Só dropa rápido Sai do server Vai no seu server GP aqui E volta Aí fica fazendo isso Fazendo isso Fazendo isso Fazendo isso Aí isso vai ficar Cheio de machado Galera Esse glitch É muito bom Por isso que a minha base Ela está cheia De daqueles rookies Lá Ela está entrando aqui No jogo Não demora muito Enfim Infelizmente O gravador aqui Não está no modo Que dá Para ver a voz Das pessoas Mas se tiver Quer dizer Se tivesse Não dá para postar Esse vídeo Agora eu vim aqui Close Menu Wadginish Maneiro game Aqui Menu Load E o jongote Que eu tinha Botado os machados Eles estão Tudo aqui De novo Galera O que você faz Vai Dropa tudo Sede server Join server Vai fazendo isso Fazendo isso Fazendo isso Fazendo isso E todos Daqui a pouco Vai ter Muitos Machados Galera Vai ter Muitos Machados Esse glitch É muito Esse glitch Aqui é muito Bom Muito bom Tipo Você pode É Com o glitch Passado Que era Glitch Duplicar Machados Eu só conseguia Duplicar Um Machado E era até Difícil de fazer Esse aqui Você consegue Duplicar Os nove Machados E é Muito fácil Galera Eu falo uma coisa Para vocês Se vocês tiverem Só um Machado Dois O que vocês fazem Vocês fazem Esse glitch Com um amigo Seu Aí Quando você Fazer Esse glitch Você Vai ter Um machado No chão E um machado Na sua mão Aí você Pega Esse Machado E Dá Handload Sempre Sempre Quando você Quiser Acrescentar Algum Machado Ou mudar De Machado Vai ter Que vir Aqui Rapidinho Vai ter Que vir Aqui Vai ter Que no Load Que você Estiver Logado Que no caso Vai ser Esse aqui Que eu estou Fazendo Glitch Vamos supor Que eu quero Tirar os Machados Vou tirar Os Machados Aqui Aí Para salvar A alteração Que eu fiz Eu vou ter Que vir Aqui Enload E No Jumote Que Estável E Da Enload Que é Esse aqui Isso não foi agora O que eu acabei De dar Hoje Vou fazer Só mais Uma vez Aqui Para Não Ficar Com Bastante Machado Até Ó Nossa Estou imaginando Quantos Machados Vão Fazer Vou Aqui De Novo Daqui A pouco Meu amigo Vai estar Com Uma Pila Machados Que vai Até O Céu Meu Deus Céu Aí E É Só Você Vender Por Um Preço Não Tão Caro Né Eu aconselho Venderem Se vocês Fizerem Como eu Estou Fazendo Aqui Certinho Como Amigo Vocês Vão Ter Todos Machados Eu aconselho Vocês Venderem Por Uns 4k Porque Se Vender Por 1 2 3 Aí Não Vale É É É Melhor Você Vender Assim Então Por 4k Galera E Galera É Quando eu Entrar aqui No server Eu vou Encerrar o Video Porque Esse era o Objetivo Do Video Mostrar Para Vocês Como Fazer Aqui Rapidinho Galera Já E Bom Galera Voltei Eu Estava Para Aranda Aqui Galera Eu Já Vou Encerrar Esse Vídeo Se Você Gostou Deixe Seu Like Compartilhe Seus Amigos Se Inscreva No Canal Eu Tendo Vou Estar Deixando O Canal Do Diamond Que É Meu Amigo Na Descrição Do Vídeo Que Tem Um Canal Para Quem Não Sabe E Valeu Falou E Tchau Galera Fui